Pontão Policial 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 marcas assim de choque, né? De um outro veículo, recebi as imagens aqui, inclusive, no Instituto Médico Legal aqui da cidade de Arapiraca, houve-se o registro, né? De um corpo procedente da cidade de Inhapi, no sertão do estado, isso dia de ontem. Então, o pessoal se deslocou até a região de Inhapi pra que pudesse fazer o translado do corpo aqui para a cidade de Arapiraca. Observando aqui dentro do relatório, tem que o corpo José Nildo Gomes da Silva, cinquenta e nove anos, corpo procedente da rodovia no quatro zero, zona rural de Inhapi, corpo que inclusive será liberado para sepultamento ainda nesta terça-feira, o que consta aqui no relatório. Bom, e ontem, né? Ah, imagens de circuito de câmara de segurança flagraram o momento que o motociclista colidiu com um senhor aqui na rua trinta, antes de chegar aqui ao Largo do Fernando Gomes, onde chegaram no calçado, você tá vendo aí na tela, imagem chocante deste gravíssimo acidente, que vitimou um senhor de idade, que chegou a ser socorrido para o hospital de emergência da Grécia, mas veio a falecer. O fato foi registrado ontem, aqui em nosso município, Josival Inácio de Cavalho, o nome dele, inclusive o corpo também foi levado aqui para o Instituto Médico Legal, ele tinha oitenta e seis anos, Josival Inácio de Cavalho, com o procedimento de um hospital de emergência do Agrécia, aqui na cidade de Iarapiraca, vítima desse trágico acidente de trânsito, quando ele estava atravessando a rua, já no final do percurso, quando abriu o sinal, o motociclista veio, acho que não percebeu, eu não vou aqui falar nada do que aconteceu, não, nem culpar ninguém, porque só a perícia vai dizer o que realmente aconteceu. Se o cara estava distraído, não viu, se não deu tempo de frenar, enfim, infelizmente, mais um acidente, o cidadão ainda tentou dar uma apressada nos passos, para tentar passar, mas aí o motociclista encolheu, ele ainda chegou a se chocar com o contêiner que tem na frente do estabelecimento, né, teve várias fraturas, a informação, o ferro quebrado, outras fraturas, o cara da motocicleta também, que foi levado para o hospital, mas o senhor infelizmente faleceu, o fato foi registrado ontem, no período da tarde, não foi? Foi o período da tarde, quando das dezesseis horas, se não estou lembrado mais ou menos o horário, mas foi uma batida forte, né, você vê aí o momento em que a moto choca com o senhor Inácio, que foi levado para o hospital, foi socorrido pelo SAMU, mas infelizmente, não resistiu aos ferimentos e no início da noite, no início da tarde, no início da noite, veio a falecer. Nosso sentimento são o senhor, a família do senhor Inácio e fica mais uma vez aquela tônica, só na questão de precaução e cuidados ao atravessar ruas e avenidas aqui na cidade de Arapiraca. Repito, não vou falar mais nada do que eu não vi, o que realmente aconteceu e o que o cidadão da moto, claro que inclusive, abre-se um inquérito policial para isso, porque houve vítima. Então, procurar a delegacia para tentar entender qual o procedimento, a partir de agora, né, dos envolvidos, tanto os familiares do senhor Inácio que veio falecer, quanto o cidadão que chocou com ele na motocicleta, com a sua motocicleta, no cidadão que ia terminando já atravessar a rua, quando, agora sim, a gente nota que há uma, uma questão de uma velocidade, a gente não vai dizer se estava acima, se estava abaixo, se ele viu, se não viu, se estava prestando atenção, se não estava, bom, são diversas situações, mas infelizmente o cidadão veio a falecer, fato registrado ontem aqui em nosso município. A gente vai buscar algumas informações por parte da delegacia de origem que abre-se todo um procedimento. Para isso, para tentar exatamente, eh, ouvir o que é que a delegacia de origem abriu no inquérito ou não, tem, não tem informação, para a gente tentar acompanhar, ver se a testemunhas, as imagens falam muito, né, testemunhas próximas, povo motociclista, que não teve o nome divulgado, também não foi identificado até agora, para a gente tentar entender tudo isso que aconteceu aqui em Arapiraca. Seis horas e cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três, abraçando o pessoal que tá com a gente no YouTube, obrigado pelo carinho, pela audiência, o João sociais privados, né? Um abraço pra todos, pessoal não dá de emergência, aquele abraço pra vocês, obrigado aí pelo carinho, tá bom? Zé Ferreira Carreteiro tá com a gente, Silvio Leandro, seu Dedé, aquele abraço, alô Nilvan, um abraço pra você, obrigado pelo carinho e pela audiência, o amigo Alex, rapaz, lá na Praça Rio do Adorado, ali na Câmara Júnior, acompanha a gente, alô Alex, um abraço Alex, Gabriel, toda a família aí, um abraço pra todo mundo, tá lá com rádio ligado, só dá noventa e seis, logo cedo, pessoal tomando café da manhã e ouvindo a noventa e seis, as principais informações do dia. Teve uma outra ação, teve uma foto de um cidadão aí que foi morto aí, eu mudei aí, Josué, um jovem identificado com Edivaldo, esse mesmo, foi morto a tiros, ontem à noite, na travessa vinte e nove de setembro, no bairro Humberto Alves, na parte baixa de São Miguel dos Campos, esse rapaz foi morto aí ontem, a tiros, de acordo com informações, dois indivíduos, não identificados, ocupando uma motocicleta, supostamente, um modelo Honda Pop, seriam os responsáveis por esse crime, São Miguel dos Campos, de novo, viu? Olha, São Miguel dos Campos de Campo Alegre, o tribunal que vem registrando de homicídio, não tá no gibi. A vinte, também conhecida como Galeguinho, foi alvejada diversas vezes e morreu no interior de uma residência da Vila de Casas, conhecida como Beco da Baiuca, com as noções da polícia militar, através da primeira companhia independente, estiveram no local e isolaram toda a área, posteriormente periciada pela polícia científica. O corpo da vítima foi recolhido ainda durante a madrugada para o Instituto Médico Legal Estácio de Lima e Maceió. Até o momento, a polícia não tem informação da autoria e motivação deste homicídio. O fato foi registrado ontem à noite, lá em São Miguel dos Campos, esse rapaz foi morto, foi disparo de arma de fogo, ele foi identificado como Edivaldo, conhecido também como Galeguinho. Duas pessoas chegaram a uma motocicleta, ele ainda tentou correr lá pro Beco da Baiuca e foi lá onde os elementos deflagraram diversos disparos de arma de fogo que vitimou o cara aí chamado como Galequinho. A polícia ainda investiga o caso lá na região da cidade de São Miguel dos Campos. E só neste mês de novembro, lá na região da cidade de Campo Alegre, foram três homicídios. Os dois últimos, inclusive, a polícia já confirmou, é, ligados a questão de movimentação com ilícitos. A polícia já confirmou, é um detalhe repassado pela polícia, né, dos dois últimos casos. Inclusive, tem uma suposta ligação, segundo a polícia segue investigando através do delegado Sírio e toda a sua equipe na região da cidade de São Miguel dos Campos e também que atua também na cidade de Campo Alegre, na verdade, que atua ali naquela região. Seis horas e cinquenta e seis minutos, seis e cinquenta e seis. Deixa eu trazer a delegada Ana Luísa Nogueira, inclusive, há algumas ações por parte da Polícia Civil do Estado, a polícia que deflagrou uma operação para fiscalizar cumprimento de medidas protetivas, foi deflagrada ontem essa operação, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento dessas medidas, a ação também teve o apoio da Secretaria de Segurança Pública e que acontece também no Dia Internacional da Eliminação de Violência contra a Mulher. Então, algumas delegacias se especializadas, as mulheres através da delegada Ana Luísa Nogueira, que é uma grande líder nessa área, inclusive na defesa, né, para as mulheres, né, algumas situações que foram desencadeadas e também realizaram, né, no centro lá de Maceio, uma ação, né, com o Tribunal de Justiça, na Casa da Mulher Lagoana, né, teve um posto policial sendo instalado lá na região, onde também as pessoas vítimas de maus-tratos puderam registrar boletim de ocorrência e também fazendo requerimento de medidas protetivas de urgência. E a delegada, ela falou sobre essa ação no combate à violência contra a mulher. Vamos acompanhar. Hoje, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, é uma data muito importante em que se busca dar visibilidade a esse tipo de ação, que infelizmente ainda está tão presente na nossa sociedade. E a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Civil, não poderia ficar de fora dessa ação, tanto é que no dia de hoje está sendo efetivada uma operação incluindo também as delegacias das mulheres e a coordenação da delegacia da mulher e demais órgãos da SSP, com o objetivo de fiscalizar cumprimento de medidas protetivas de urgência. Essa ação é bem importante, inclusive porque a gente tem dados estatísticos de que durante esse ano, aqui no estado de Alagoas, já foram requeridas mais de quatro mil medidas protetivas de urgência. Isso demonstra que realmente os órgãos estão aí fiscalizando e que a sociedade está menos tolerante a esse tipo de ocorrência. Além também de medidas de cunho preventivo, a polícia tem intensificado muitas ações de cunho repressivo, porque o agressor precisa ser preso. E aqui em Alagoas, apenas nesse ano, dois mil e vinte e quatro, até a data de hoje, já foram presos mil novecentos e setenta e quatro agressores de violência contra a mulher. Esse é um dado relevante e demonstra que a gente está de olho. É, bem levantado aqui pelo nosso companheiro Manguinha. Quanto mais prende, mais tem mais gente ainda. Sabe por quê? É fruto de um trabalho, principalmente nós da imprensa, de encorajar as mulheres, os vizinhos, os parentes, os amigos e a própria vítima a denunciar os seus respectivos agressores. Esse final de semana, inclusive, teve um cidadão que deu um chutebol, quebrou o braço da mulher, viu? A mulher deu entrada no hospital de emergência, foi, tá aqui no relatório. O cara deu uma tapa na mulher, meu irmão. Na verdade, não, massacrou a mulher. Né? Lá, pensando que só ele chegava lá, não ia dar em nada, não só de emergência, mas lá tem autoridade policial, se você quer saber, viu? O cara apaga. Presta atenção aí, você que fica batendo na mulher. Aí lá, os, ó, o vinte para se deagressor, a mulher disse, tá, a polícia foi lá, onde é a casa do cidadão, tá, pronto, fui lá, no bairro Planalto, fui. Ô, ô, bonitinho, vem cá. Ah, rapaz, vem cá. Pronto, braceleta de prato levada pra delegacia. Tá no xilindró, tá no xilindró. A mulher com fratura no braço, essa é a informação. Então, foi preso. Então, 181, eu disse que denúncia, você tem dúvida, já ouviu alguma coisa, mesmo assim, ligue pra polícia, né? Sigilo absoluto, pra tentar salvar a vida de uma pessoa. A gente tem falado muito, 181 disso denúncia. Então, são polícias que estão sendo desempenhadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e nós, como comunicadores, temos o direito e o dever de propagar ainda mais 181, pra que essas pessoas possam ser salvas, famílias possam ser salvas, tanto as mulheres, os filhos, todo mundo acuado, casos e casos aconteceram já aqui, a gente já ouviu os delegados falando sobre mulheres vítimas de maus tratos, né? Encarceradas, né? Às vezes vivendo num ambiente onde nem porco, né? Poderia estar. Acontece muito aqui em Alagoas, às vezes aqui debaixo do nosso nariz, às vezes os familiares com medo, porque as graves ameaças, né? E por diversas vezes a gente viu vários casos ir pra delegacia e lá, a mulher não proceder com medo do agressor por ameaçar, se você me denunciar a polícia, quando eu sair eu lhe mato. Ah, o que mais a gente ouve? Já cansei de ouvir isso na delegacia, já cansei de ouvir isso na delegacia, às vezes a vítima com medo, aí não dá o prosseguimento, mas a autoridade policial, mediante algumas circunstâncias, pode deixar ele na cadeia, mesmo após a perda. Então tem diversas situações e isso, claro, é fruto de um trabalho também da população alagoana em denunciar. Então tá aí a delegada Ana Luiz Nogueira, vários casos já foram tipificados, como ela destacou, um alto número, muitos ainda poderão surgir com a ajuda da população. Sete e um, só pra finalizar, esse acidente que aconteceu em rodovia federal, onde o caminhão tanque, né? Perdeu o controle, capotou em rodovia aqui no estado de Alagoas, fato foi registrado ali na região da cidade de Junqueiro, BR cento e um, quilômetro um oito, um caminhão ficou em um canteiro e com vazamento de carga, nada mais, nada menos que etanol ou álcool, olha que perigo. Cê vai ver mais do caminhão tombado aí, segundo informações, os homens estiveram no local, pra evitar uma tragédia, um incêndio, pudesse propagar e piorar a situação, né? O condutor foi socorrido, depois de ficar preso nas ferragens, o trânsito ficou lento no local, então teve esse fato registrado aqui no quilômetro um oito um da BR cento e um, na região da cidade de Junqueiro, quando esse caminhão tanque, perdeu o controle e veio a tombar, carregado de etanol, uma bagaceira, não sei como não pegou fogo tudo aí, porque poderia ter acontecido uma verdadeira tragédia na região. Bom, sete e dois na cidade de Arapiraca, daqui a pouco vou trazer informações sobre o homem esfaqueado durante a confusão e uma chácara na zona rural da cidade de Inhapi, teve também outro fato registrado também aqui na região do Agreste, que vamos destacar daqui a pouco, onde a polícia militar esteve em ação, tirando circulação, armas e drogas aqui na cidade de Arapiraca, e um balanço, inclusive, por parte da polícia militar, onde motocicletas com queixa de roubo e furto foram recuperadas em todo o estado, daqui a pouco vai trazer um balanço exatamente dessas ações da polícia militar aqui no estado de Alagoas. Jornal de Lopes, um abraço pra você, obrigado a todos, o amigo Jair de Saraújo, obrigado, Jair Matins, obrigado, Jair Matins, um abraço pra você, obrigado a todos pelo carinho e pela audiência.